Foi realizado na última terça-feira o processo eleitoral para definir a nova diretoria executiva do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Januária. Na eleição estavam concorrendo em chapa única Ivânia Souza Passos, presidente, Arlete Rodrigues dos Santos, secretária e Pedro Carneiro Rocha, tesoureiro. Ao final do processo eleitoral aconteceu a apuração dos votos na sede do sindicato que apontou a chapa única como vencedora. Manuel Batista Ramos, presidente da comissão eleitoral, explicou como aconteceu o processo. O coro é o seguinte, a eleição, o sindicato tem 1.340 e poucos aposentados e tinha 910 aptos a votar do balcão. Então, na primeira eleição precisava de 1.200 e qualquer coisa, 220 votos. Então, na primeira eleição deu 498, coisa assim. E agora, nessa agora, foi feito um trabalho melhor e conseguimos ter êxito fazer aí, porque o povo comparecesse e tivemos aí os 709 votos o suficiente para eleger a candidata. Ivânia Souza Passos, presidente eleita, agradeceu o comparecimento dos eleitores. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por todos e os trabalhadores rurais de Januária, do município de Januária, zona rural, zona urbana, que veio me dar esse voto de confiança. Quero agradecer muito a Deus a eles, porque se não fossem eles, eu não estaria aqui. E quero deixar o meu abraço para todos os sindicalizados, todos os trabalhadores de Januária, principalmente para aqueles senhores e senhoras que veio cansado das suas comunidades, me dar esse voto de confiança. Quero deixar o meu abraço muito forte para todos eles, que Deus abençoe todos eles. Em seu mandato, Ivânia pretende realizar ações de melhoria. Então, na medida do possível, o que eu puder fazer por eles, eles me procurarem aqui no sindicato, eu estou aqui para a gente ter um atendimento melhor. Tem dentista, a gente tem dois dentistas de manhã à tarde, tem um médico de manhã à tarde. Nós temos o PSS que trabalha também, funciona no sindicato. A gente quer melhorar o sindicato mais, as condições do sindicato, né? Nós queremos mudar o estatuto, ver se consegue mudar o estatuto, para ver se melhora a situação mais, né? Então, nesses três anos, a gente quer fazer a melhor, o melhor do que estava.